Historicamente, as famílias na área rural foram as que mais sofreram com a pobreza e a extrema miséria no Brasil. Desde 2003, com as políticas desenvolvidas em um primeiro momento para combater a fome e as implantadas posteriormente para superação da miséria, esta realidade vem mudando. A extrema pobreza na área rural caiu 65,2% entre 2002 e 2014, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada neste mês pelo IBGE. Os dados estão em estudos divulgados hoje sobre o desafio da superação da pobreza no campo. A publicação traz estratégias que contribuíram para a redução da pobreza e da extrema pobreza na área rural de 2011 até 2014. Os ministros do Desenvolvimento Agrário, Patrôs Ananês, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falaram sobre as ações que se destacaram no período. Nós temos um resultado importantíssimo no Brasil, que é ter tirado o Brasil do mapa da fome. No caso do campo, a pobreza no campo é muito mais severa e a gente, melhorando as condições de vida e de produção no campo, é bom para o campo e é bom para a cidade. Porque o povo reduz a pobreza no campo, aumenta a produção de alimentos, alimentos saudáveis que ajudam também o Brasil, ajudar o Brasil a sair do mapa da fome. Então nós estamos hoje aqui comemorando uma parceria importante, que é uma parceria de vários ministérios, em especial do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, publicando um livro de resultados que mostra parte do que nós conseguimos construir juntos. Um milhão e duzentas mil cisternas, um programa que levou assistência técnica para a população mais pobre no campo, mostrando que é possível, sim, aumentar a produção, tirar essas pessoas de uma situação de pobreza e produzir comida. Programas de transferência de renda e o programa Bolsa Família, que depois se integra sobre a liderança do MDS no Brasil Sem Miséria, um conjunto de ações e as políticas mais diretamente voltadas para a agricultura familiar, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que este ano, é importante lembrar, teve um aumento de 20%, saindo de R$ 24,1 bilhões para R$ 28,9 bilhões, batendo a porta dos R$ 30 bilhões.